Eu sou o Padre Washington, responsável pela Paróquia São Sebastião em Azurita e hoje, juntamente com o Padre Geraldo Gabriel, nós estamos fazendo uma visita às capelas que pertencem à nossa paróquia. Nós estamos aqui na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na comunidade de Serra Azul, fazendo esse trabalho para que todos vocês possam conhecer também um pouco do trabalho que é feito na paróquia de Azurita. Azurita é uma paróquia recente, foi criada em 2006, na época de Dom José Belvinho, e ela é composta de nove capelas, sendo algumas rurais, outras urbanas, e lá a gente faz um trabalho de evangelização, tentando, de fato, levar as pessoas a conhecer o que é o projeto da Igreja. Agora, tem essas dificuldades? Tem. As comunidades rurais são difíceis? São. Mas, graças a Deus, é possível fazer um bom trabalho, porque o povo participa, o povo ajuda. E todo esse trabalho é composto pelo Padre, pelas pessoas que são líderes na comunidade, e, graças a Deus, vamos levando, vamos tocando em frente, que eu acho que esse é o importante, é o projeto que nós temos que fazer. Compõe, também, dentro desse projeto de evangelização, as festas que nós temos. Em Azurita, em janeiro, a festa de São Sebastião, que é um momento festivo, um momento para a comunidade. Também em Azurita, uma festa grande, que é uma festa de cultura, que é a festa do Rosário. E também em Serra Azul, a festa maior que nós temos também, a festa de São José. Sem esquecer, da Padreira do Brasil, nós temos uma capela também, que é uma festa que movimenta toda a paróquia, todas as comunidades. E, graças a Deus, nesses dez anos aqui na paróquia, alegrias, tristezas, mas mais alegria do que tristeza. Eu acredito que em todas as funções nós temos as suas dificuldades, e o Padre não é diferente. Geralmente, existem as dificuldades, mas existe também a graça de Deus. E é nessa graça que a gente confia para tocar o projeto a gente. Então, a paróquia de São Sebastião, nós temos duas capelas dedicadas à Nossa Senhora do Rosário, uma que é aqui em Serra Azul, a outra em Azurita, onde, de fato, acontece a festa do Rosário. E a nossa comunidade, graças a Deus, é uma comunidade rural, onde o nosso povo trabalha desde o amanhecer do sol até o nascer das estrelas. Mas é um povo fervoroso na fé, que não desanima, e está sempre ajudando, apoiando a comunidade naquilo que ela precisa. Deus seja louvado por todo o benefício que Ele tem feito à nossa paróquia, ao nosso povo. E eu só tenho que agradecer, nesses dez anos, estando aqui à frente desta paróquia. E, se você quiser, de fato, conhecer a paróquia São Sebastião e Azurita, a paróquia fica ao lado da MG 050, para quem vem de Belo Horizonte, ou para quem vem de Divinópolis, e lá nós temos missa todas as quartas-feiras, às 19h, toda primeira sexta, às 19h, todo sábado, às 19h, e todo domingo, às 8h da manhã. Lembrando ainda que, na missa da quarta-feira, nós começamos às 18h com a adoração do Santíssimo, Benção Solene, e, em seguida, a Santa Missa. Venha participar conosco, venha fazermos uma visita. É uma alegria tê-lo aqui conosco, para fazer parte do nosso povo e da nossa família paróquia. Nós estamos na Capela Nossa Senhora do Rosário, Comunidade Serra Azul, onde tudo começou por volta de 1898, quando foi doado à Nossa Senhora do Rosário uma fazenda para que fosse construída a sua capela. E, nesse documento, diz o seguinte, que, a partir daquela data, Nossa Senhora do Rosário era proprietária da fazenda de porteira fechada, e que a ela fosse construída uma casa para que ela, de fato, fosse a dona do terreno. E nós temos aqui uma imagem muito bonita, que é a imagem de Nossa Senhora do Rosário, dessa época também, feita em papel bachê. Muitos, talvez, nem conhecem, nem sabem o que seja, mas é uma peça muito bonita, muito antiga. E, se você quiser, de fato, vir conhecer a nossa paróquia, o endereço é Azurita, Praça São Sebastião, o telefone, a nossa área é 31-3535-6145. .